Olá pessoal! Hoje a gente vai jogar... Fashion Famous! É o Fashion Famous Louco! A gente tem que vestir louco, não é Thais? Sim! Vamos ver se a gente vai ganhar! Então tudo que eles mandam a gente vai ser louco gente! Vamos ver! Starting a new game! O que a gente tem que vestir? Ok, rule of the sea! Alguma coisa do oceano! Oceano! Mas tem que ser louco Thais, ok? Sim, eu vou fazer agora! Ok... Ok? Alguma coisa louca! Espera... Ok... Não, esse não é o oceano! Ok, pantalones... O que? Eu acho que essa parte aqui são homens! Olha a mim! O que é isso? Onde você encontrou esse buchê? Right here! That's good! Ok, deixa eu ver, deixa eu ver... Que corpo que eu quero? Esse? Não, eu quero o mais bonitinho! Ela é cute mamãe! Ah? Ai, não é cute não menina! É louca! Ela tem que trazer ela bonitinha! Mamãe, olha! Tem o B! Onde você conseguiu? A Thais vai ganhar o mais louco aqui! Thais, eu tô... É que eu tô correndo sem roupa! Thais! Onde que tá a roupa? Ai, eu quero o céu! Que tá morrendo! Ai, eu quero o céu! Tem que pagar! Tem que pagar! Dizem que não vai falar pra mim, não! Ai, gente! Como é que eu vou... Vou conseguir uma coisa que... Tem nada no oceano aqui! Talvez esse! Ok... 色ão! Tá com uma, né? É oblícito! É... É, oblícito! Onde que tá os calças aí? Então você em calça... Espera, ela está vestindo como uma mamãe. Eu não estou usando a minha cor corpórica. Eu preciso a roupa, eu preciso a roupa. Eu encontrei. Ok, 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 onde que está, onde que está? Como é, gente? Tem um rabo de sereia, onde que está? Alguém encontrou um rabo de sereia, Thaís? Onde que está? Eu vou te dizer. Ele é uma ratel e ela sempre está dizendo isso, eu não vou te falar. Eu não vou te falar. Então, o que adianta? Eu nunca joguei isso, Thaís. Eu vou te dizer. Eu acho que é um rabo de sereia. Ok, você quer roupas finas? Não, sereia. Aquela coisa, aquela coisa... Ai já, consegui, consegui, consegui. Eu sou o Papai Noel do mar, gente! Como você trouxe aquela sereia? Oh, aqui. Eu não vou dizer para você. Você é mentira. Deixa eu colorir meu cabelo, ele está muito sem graça e sem cor. Ok, colori. Rosinho. Nossa senhora, amarelo. Nossa, ele coloriu com a minha roupa. Ok, vermelho. Deixa eu tirar minha roupa. Deixa eu tirar minha roupa. Vamos ver que cor. Gente, e como é que eu vou te colorir? Ok. Azul. Ele coloriu minha roupa. Eu não queria minha roupa. Azul. Ei, deixa eu sentar aí, por favor. Eu quero minha roupa. Eu quero minha roupa de cor de volta. Ok, branca. Azul. Olha, gente. Que isso? E esse cor amarilho? Como é que o saco já está aí? Essa cor é amarelo? Ai, eu não. Ok, não pode pôr óculos sem pagar. Ai! Gente, olha eu! Amagui, amagui. Vamos ver. Quem que é mais bonita aqui? A mais feia, não? Oi, me dá cinco, ok? Você tem que me dar cinco. Você dá-me cinco. Tu me dá cinco. Olha o jurado, olha o jurado. Ok. Vamos dar um pra todo mundo. A gente vai sabotar o pessoal aqui. Olha o que a gente quer ganhar. Você disse pra todo mundo, então eu vou te dar um. Não! Ela disse pra todo mundo, então eu vou te dar um. Não. Mach! Ela disse mach! O que é? É um. Um, Thaís. Não sabe voltar ao povo. Eu não gosto da sua cabeça. Mamãe, você vai pensar que eu sou bonita. Ela falou, mamãe, você vai pensar que eu estou bonita. Será? É. Você não vai ser meu herói. Eu vou te dar um pra todo mundo porque a gente quer ganhar, hein? Vamos lá, gente. Que saboteiras. Sabotonas. Ela está comprando a minha cor de tal. Ah, é como você mudou a cor do tal, que eu não sei. Disney. Olha aí, a rainha do mar. Um não. Um! A gente sabota o povo aqui, esse jogo. A gente sabota o povo aqui, esse jogo. A gente sabota o povo aqui, esse jogo. Estamos sabotando todo mundo, verdade? Sabotando todo mundo. Sabotando todo mundo. Não, ela falou todo mundo, então eu vou fazer sabotar sempre. Não, eu não. Eu tenho que ganhar cinco. Ela ficou bonita! Eu vou dar ela cinco. Ela deu cinco. Eu não gostei do olho. E a tatuagem da mão. Tata Patita! Que isso, Tata? Você não tinha uma barba, Thais? Você só te tirou? Ela não está tão feia assim, não, gente. É eu que vou estar feia. Agora sou eu. Oh, my God. Thais, você me enganaste. Vira-me, Thais! Vira-me, Thais! Vira-me, Thais! Essa de seu pai. Olha-me aí, Thais! É a serenha do Natal, gente. Será que eu ganho? E essa? Não. Ela é correntinha. Ela é correntinha. Eu não vou dar para o pai. Não! Você gosta de um bebê e tipo... Não, mãe! Quem que é? Quem que é o próximo? Oh, my God. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? A Thais ganhou o terceiro! Eita, Thais! Ela ganhou, gente. A mormade feia. Eu não cheguei nem na porta. Qual que é a minha posição? Olha, gente. Eu fiquei no quarto lugar. Quase que eu ganhei a Thais. Um pouquinho mais. O pessoal gostou da minha roupa. Ok. É o próximo round! Eu ganhei 30 coins. E agora ficou. O que que é? Winter formal. Inverno formal. Ok. Eu vejo muito linda. É louco, hein, Thais? Não parece linda. Olha. Olha. Ai, não é cute, menina. Não é cute. Olha. Não é cute. Ok. Eu necessito uma saia, gente. Acho que vou encontrar uma saia comprida. O outro que jogamos era o melhor. Só eu que sou teu vestido crazy aqui, gente. Olha. Ninguém mais. Eu não vou ser crazy. Eu sou a única. Ai, que estranhaça. Ok. É crazy, Thais. Eu! 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 Não sei de nada. Eu tô perdidinha aqui dentro dessa coisa. Onde que tá a saia, Thais? Ai, eu vou ficar pelada, gente. Saia, saia, saia. Aí tá a saia. Ok. Essa. Mamãe, você quer colocar esses sapatos? Essa não pode ser. Tem que pagar. Olha, mamãe, você quer colocar os sapatos? Onde que tem sapatos? Aqui! Você é blind? Tem que pagar pra essa saia? Não. Todas as que eu tô clicando aqui tem que pagar. Olha aqui. É porque você tem que pagar demais. Ai, mas, gente. Ok, vou tirar a scarf. Você parece ugly. Eu vou pôr a saia. Você parece ugly. Essa é... Não. Não tenho blusa, gente. Eu preciso de uma blusa. Tem que tirar um cabelo. Vou pôr outro. Ok. Aqui que você tira as coisas, gente. Um dia a Thais tirou as calças e ficou sem calça. Ok. Oh, meu Deus. Eu estou terminando. Ok. Oh, meu Deus. Não é cute. Ok, mamãe, como é isso? Você parece ugly e eu vejo cute. Ai, ai, Alice. Faz assim, mãe. Se você veste feia, eu vi isso bonita. Porque você tem a verdadeira câmera. Eu também tenho. Ok, vamos ver o seu cara, gente. Um, não é eu. Ok. Não necessariamente o meu é feio. Porque eu coloquei como se eu tivesse um pouco gordinho. Mas não é porque é feio. Eu só queria ver. Colocar mais coisas e não consegui. Olha o meu aí, Thais. Dá um cinco pra mim aí, Thais. Eu fiz. Eu fiz. Por que você tem o cabelo em cima do seu cabelo? Hã? Por que você tem um cabelo, mas o seu cabelo tem? Era pra ficar esquisito. É porque eu não tenho um chapéu. É porque eu não tenho um chapéu. É você? É você? Não. Ela tá... Não é eu. Me enganando, gente. Eu não tive tempo. Você vê que ela fala, ó. Eu não tive tempo. E essa? Ei, mamãe. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Faz de passeio que eu tô golpeando. E essa? Dois. A princesa? Quem é a próxima? Disney Plus. Essa gosta da Disney, hein? Ok. Ela tem um batom azul. Gostei, Thais. Merece um cinco. Quem é? Quem é? Essa é você? Não, não é. Ele é isso. Não é? Ele é isso. Ele é isso. Ah, Thais. Eu gostei, Thais. Gostei de seus olhinhos. Agora quem vai ganhar? A última. Essa tem o mesmo olhinho que eu sei, ó. Cinco e seis. Ah, dois. Dois. No três. No quatro. No cinco. Quem vai ganhar? I actually gave her four. A minha pai. Ai, que surpresa. Não. Eu ganhei o primeiro lugar. Olha aí. Vestido assim, gente. Uau. Eu ganhei, Thais. Você viu, Thais? Vocês gostaram? Eu não gosto de você mais. Ela disse que não gosta de mim mais. Eu não gosto de você mais. Se você ganhasse outra vez, sua amigosa. Eu ganhei em primeiro lugar. Eu ganhei, gente. Vocês viram? Vocês viram que eles gostaram? A peruca com o chapéu de inverno? Vocês viram? Eles ganharam. Eu ganhei, eu ganhei. Cadê você? Ai, eu te vejo. Quem não vê essa girafa andando por aí? Quem que não vê essa girafa correndo por aí? Gente, deixa um comentário aqui abaixo se vocês veem a girafa correndo por aí ou não. Entendeu? Comenta na descrição aí abaixo. Porque eu vejo. Ok. Qual que é o tema? Instagram Famoso. Ai, famoso do Instagram. Ai! O que é isso? Famoso do Instagram, da rede social. Youtuber. Deixa eu ver. Famoso do Instagram. Instagram famous. Ok, deixa eu ver. Eu vou vestir de boy agora. Hum, deixa eu ver. Eu vou vestir de rádio homem, gente. Aqui, famoso Instagram. Não, deixa eu ver. Eu vou vestir de mulher e colocar uma barba. Olha pra mim, mamãe. Onde você tá? Onde você tá? Esse corpo aqui. Não. Esse. Vou colocar um vestido e uma barba. Não. 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 Olha pra mim. Vamos, Dani. Vamos, Dani. Ok, famoso do Instagram. Não, deixa eu colocar. Olha pra mim. Onde que tá minha barba? Tem barba aqui? Onde que tá a barba, Thaís? Onde tá o Bia? Desculpa, gente. Eu tô engraçado. O que que é isso? Olha aí, gente. Olha aí. Você pode pagar, gente. E criar seu próprio carácter. Interessante. Você pode entrar aqui dentro e pagar. Deixa eu ver. Roupa do Instagram. Ai, Thaís. Quem você pensa, Thaís? Esse. Primeiro é eu, Thaís. Thaís? Sim. Isso é eu. Ah, eu sei. Não. Ela nunca veste feia, gente. É só eu mesmo. Porque eu quero ver aqui. Você tá zoando com esse povo aqui. O que mais? Meu corpo. Deixa eu mudar essa minha guitarra. Ok. Deixa eu ver. Dá uma guitarra? Não. Essa. Posso mudar? Ok. Eu sou uma roqueira. Olha aí. Ok, gente. Vocês gostaram da minha roupa ou não? Deixa um like aí se vocês gostaram. Não deixem um no like se vocês não gostaram, viu? Só se vocês gostaram, vocês deixem um like, por favor. Aproveita e se inscreve no canal para mais vídeos. Você acha que eles vão gostar? Eu pareço com o famoso do Instagram. Porque a minha, mamãe. Ela tá igual a famosa do Instagram. Vocês não sabem, Wai. Eu sou cantora de sertanejo, Wai. Alguém tá. Acabou o tempo. Tá bom. Fiquei com essa mesmo. Uuuuui. I look cute. Ai, ela look cute. Ai, eu não me vejo muito bonita. Ei, não é cute. O último é feio. Como é que você faz um feio. Eu não vejo um peito. É difícil. Eu disse assim. 3 vezes por cada vez. O que te parece você é bicho feio e eu, bicho bonita? Não. Eu vou vestir e você. Você vai vestir feio. Tá bonita. Eu odeio. Olha essa camiseta. Ok, famoso no Instagram. Mocê vai todo bem. Essa é a famosa do Instagram O que ela está fazendo? Falou a sua cabeça igual com a galinha Quem é agora? Não vê ninguém? A pessoa saiu? Ok, eu vou dar um É uma pessoa invisível, gente Ela apareceu Olha eu, olha eu, olha eu Que bonita eu estou, gente Eu sou cantora sertaneja Uma cantora sertaneja O que passa? Essa sou eu Essa... Ela copiou a minha cara Ela copiou a sua cara? Não, ela não É sim mesmo, a povo do Instagram Com os peitão assim, grande Espera, ela tem peitos grandes? Você não tem peitos grandes? Porque você disse isso Não é para entender tudo o que eu falo E essa? Dois Um Thaís é maldosa Ela dá um só Next comes me Ta-ta-ta-tinta, eu fiquei Olha, eu gostei, Thaís Só que o shopping está muito curto, Thaís Eu estava colocando uma roupa Mas eu não estou Eu acho que você vai ganhar, Thaís Era para ser feia Não golpe na armadeira E essa não teve tempo de vestir? Oh, talvez ela estava comendo o café da manhã Ela estava comendo o que? O café da manhã Ela disse que a Pó, sei que ela estava comendo o café da manhã Porque ela ainda não comeu na vida real Ok, ela estava comendo de verdade o café da manhã Será? Será? Quem é o ganhador? Eu ganhei em terceiro lugar! Ai, 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 ai Tia, o segundo lugar! Ok, esse é tudo por hoje Tchau, pessoal Se inscreve no canal, deixa um like Tchau, tchau E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pessoal Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri